E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê, mano? Hoje a gente vai fazer aqui, mano, uma disputa, tá ligado? Em que o bicho vai pegar, tá ligado? O bicho vai pegar. Essa disputa é nada mais, nada menos aqui entre uma paulista e uma londrinense. Que, no caso aqui, temos aqui Camivlogs diretamente de São Paulo. Algo pra apresentar, Camis, na sua chegada aqui desse vídeo incrível? Eu tô com muito medo. Muito medo desse desafio aí que você tá fazendo. Eu vou explicar pro rapaziada, mas você sabe dirigir. Eu sei pra frente e olhe lá. Perfeito, 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 perfeito. E aqui do outro lado temos aqui uma pessoa, né? A Bruna. E aí, Bruna, tudo bom com você? Certo. Você manja de tocar, Bruna? Carro ou não? Aham. Manja? Meu Deus do céu, hein? É, né? Assim, né? Mais ou menos? Baliza faz tempo que eu não faço, entendeu? Porque eu ando mais de moto. Então, mas eu acho que pra quem anda de moto, andar de carro é fácil, é tranquilo, entendeu? Ai, mas baliza é diferente. Então, porque o negócio é o seguinte. Navarro tá aqui junto comigo, ele vai me auxiliar, né? E você vai me auxiliar, já já você vai entender por que que eu vou te pedir pra você me auxiliar. Tá? Você vai entender, né? No caso, você vai tá aí pra ajuda de emergência. Ajuda de emergência, tá ligado? Carna piscina. Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. Eu montei aqui essa balizinha aqui, né? Vocês tão vendo que tipo, não tem esse lado e não tem aqui. O porquê disso, né? A gente tem aqui o Uno. Chega mais, chega mais que eu vou mostrar certinho. Ó, a gente tem aqui o Uneira, né? No caso aqui. O Uno, gente, ó. Ele tá aqui, daquele jeitão dele, ó. Tem um som ali atrás. Eu não sei se eu ligo o som pra, né? De repente, ajudar aí na hora do negócio. Olha lá, ligar o som. Mas eu não quero mais, porra, me animar. Arrimações de felicidade que eu devo na hora da hora. O que vocês dizem aí? Hã? Vai confuso ainda. Caiu até o negócio. É, então, é a GoPro que tá ali, que caiu. Será que se eu ligar o som, atrapalha elas na baliza? Eu acho que não, ajuda, né? Acho que ajuda, né? Vai ficar um inferno lá dentro. Ei, deixa eu ligar o som. Não, não. Ó, vou mostrar pra vocês como que vai funcionar, né? No caso, gente, ó. O Uneira tá aqui, né? E o Uno, ele é diferenciado. Porque alguém chega mais. Pô, Filencio, aperta os botãozinhos dele aqui, ó. Que porra disso! A gente não vai ficar fazendo esse trem, não, né? Então, tudo pode acontecer durante esse desafio, ó. Ó, ele ergue, ele abaixa. Aí já liga esse compressor aí, que aumenta a pressão psicológica, né? Durante o desafio, esse compressor, ele dá uma pressão psicológica terrível. Tipo, quase não comecei o vídeo por causa desse compressor. Eu falei, não, deixa quieto. Ele vai ligar mais vezes. E, ó, chega aqui que eu vou mostrar pra vocês como que vai funcionar isso aqui, né? A câmera vai filmar aqui. Ele vai mostrar pra vocês aqui a minha baliza. E vocês vão disputar da seguinte forma. Quem estacionar mais rápido, vence. Simples assim, né? Ainda vai ter tempo. Isso. Vai ter que tirar o carro dali. Vim até aqui. Até aqui. E voltar de ré e manobrar. É muito simples. É muito simples. Ah, você vai ganhar. Ah, não, eu não quero mais. É disputa entre vocês duas. Eu só sou emergente. Ah, bom. Mário, a cara de desespero. Eu tô vendo o carro cair na piscina já. Uma tá de desespero. A outra tá tipo assim, velho. Eu não quero destruir o carrinho. Tá tendo aqui o tempo. Então, tipo... Vai ser tipo aquele negócio que se solta embrar devagarzinho. Vai saber? Mais ou menos isso. Vou fazer o seguinte aqui, galera. Vou entrar ali no carro. E ele vai mostrar aqui pra vocês a manobra. Tá? E vocês, ó. Prestem bastante atenção. Vamos daquele lado ali, ó. Ali do lado do pneu. Aqui, ó. Vem aqui, né? E observem aí. Ó, vou lá no carro. Vou mostrar o carinho aí. Como que vai funcionar esse negócio. Né? Aí, aí. Ó, presta atenção, hein? Ó, tem que sair, né? Ó, tem que sair, tem que até ir em cima. Até aqui, ó. Pá. E aí, voltar. Ó, se livra, ó. Aqui, né, ó. Ó, tem que sair, né? Tem que sair, né? Ai, você tem que tirar de petróleo, né, Mike? Ai, Deus do céu. Eu nem é, linda, doce do céu. Vem cá. Vem cá. Tem que ficar netinho aqui, ó. Ó, Mike. Ah, meu Deus do céu, tá doce do carro. Você quer que nós, consegue? O quê? O carro tá doce do carro também. Não, mas agora tá seco. Vocês viram aí, o jeito que é ou não? Tô passando mal. Ah? Ó, deixa eu ser o seguinte. A tarde de esperar. Não vai ligar o som pra atrapalhar? Né? Eu tô até quieto. Porque sem som já vai ser difícil pra vocês, né? Ó, vocês tão vendo aqui, né? Ih, quase que eu bati no pneu, velho. Quase. É louco. Imagina o que essas meninas vai fazer, velho. É. Então, ó. Quem de vocês deve ser a primeira? É, ela que vai ser. Tira um parou-imper. Tira um parou-imper. Ah, mãe. Para o ímper. Tô passando mal, mãe. Tira um parou-imper aí. Parou-imper. O que foi aí? Cinco, um, dois, sete. Quem que jogou ímper? Ela é ímper. Eu tô par. É. Você começa. Então você começa, Bruna. Bom. Ai, mãe, que eu tô desesperado porque não vem, tem direção. Não, não, fica tranquilo, ó. Vou colocar aqui o carro ali na vaga ali de volta, bem ali pra você. E aí você vai ter que fazer o que eu fiz. Você vai até ali, volta de ré, estaciona e para o carro. É muito simples. Ah, mas você vai ficar dentro do carro com ela, né? Com certeza não. Vou ficar aqui de fora, gritando e metendo pressão. O Navarro vai junto, né? Pra você precisar puxar o freio de mão de emergência, você puxa. Agora eu entendi. Entendeu? Porque eu tô aqui, entendi. Fechou então? Fechou? Ó, rapaziada. Tá tudo pronto aqui, né? Ah, tá. Tá, né? Tá, né? Mano, você por que elas estão com medo? Eu que tinha que estar com medo. Afinal, né? É o mesmo carro que tá em risco. Eu sei que assim, já peço ajuda de vocês. Deixa o like aí. Sério, deixa o like. Porque o Uno corre sério risco de vida nesse momento aqui, agora. Então, deixa o like aí que vai ajudar a gente bastante. Agora, mano, deixa eu colocar o carro ali na vaga pra elas. E a Bruna aqui vai ser a primeira a fazer o teste de motorista. Vamos ver. Ó, Bruna, o negócio é o seguinte. Você tá vendo ali, ó? Tem um controlinho bem no meio ali, né? Pega esse controlinho aí na mão. Você vai precisar dele. Sabe por quê? Porque assim, cada uma de vocês vai ter que erguer o carro, né? Porque, ó, eu já tô abaixando ele aqui, ó. Mike, não, eu não quero. Mike. É? Ó, viu? Aí, ó. Por que que vai ter que... Ah, vai ter que erguer pra poder sair? Não, quer saber? Eu vou cortar essa regra, senão esse compressor vai ligar e vai dar trabalho. Então, tipo... Nossa, Mike. Prefei. Sabia que ia ligar esse trem. Bruna. O negócio é o seguinte. Eu não vou cobrar aqui se tá solitão, certinho assim, tá? Então, o negócio é o seguinte. No meu já, você vai dar a partida no carro e tá valendo, beleza? Ó, posso? Um, dois, três e já. Ai, meu Deus do céu. Você tem que me ajudar, velho. Ai, ô. Vai, vai, o tempo tá rolando. Calma. Vai, que... Essa embreagem é muito curtinha. Cara, não vai dar certo. Vai, tá saindo? Ai, meu Deus do céu. Ele clara. Ai, Jesus. Quase rasbou do pilar. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Rapaziada, ó, o tempo tá rolando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se terça mais, olha lá. Se terça... Tá quase conseguindo. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Ela tá indo pra frente. Meu Deus do céu, velho. Ai, o que ela tá fazendo, velho. Ai, ai, ai. Vai, mulher. Pera, porque ele tava ensinando o jeito de se dar a ré, que ele ficava aí. É pra falar o que ela é perto ou não? Hã? Não sei. Você bateu no carro do vizinho que você tava estacionando. Mas tá bom, ó. Vou parar. Parei. Um minuto e oito. Pode desligar. Descer do carro. Um minuto e oito. Ó. É, deu um minuto e oito, né? Tipo, um minuto e oito aí que levou, né? Ai, que bom. Mas que doa, puta. Nossa, que carro torto. Ele é torto não, ó, o banco. Só porque o banco é assim, ó. Ai, eu tô batendo mal. Passou o BD dentro, né? Rapaz do céu. Você achou que ela ia bater no muro? Ó, o negócio é o seguinte. Vem da Camila, né? Vem da Camila. Vem. No. É, Navarro vai tirar ele dali. Navarro sofreu, porque tá ganhando tudo torto. Ai, ai, ai. Pega a frente agora. Se o negócio é a frente, não vai. É, acho que já vai, acho que já vai. Ai, caramba, mano. Ó, o Bruninho já foi, né? Acidentou aqui no carro dos outros, na rua. Mas eu tenho uma coisa pra explicar porque bateu aí. Porque eu não tenho pipipipi, velho. Eu não tenho pipipipi, né? Eu não tenho. Eu não tenho. Sei. Bom, chegou a vez agora da Camila, rapaziada. Ela vai colocar o carro aqui no lugar. E a Camila vai lá. Tô passando mal, olha. A Camila, acho que... Sei não, tá com uma cara que não vai conseguir nem sair. Hora que eu saí. Meu, hora que eu saí. Que que foi, Navarro? Quem sabe. Você tá sofrendo? Ah, vai. Vai, me. Dá rei, perno. Vai. Agora você dá rei. Você ficou falando de mim? Vai. Agora a pressão psicológica, Michael. Vai bater ali? Vai bater, lógico que vai bater. Você tá aí no rumo da mão. Você tem o rumo do barco. Ô, miado. Ai, não tô passando. Tá doendo. Vai, compressor. Meu Deus. Ô, ele vai conseguir. Camis, sua hora, hein? No já. Tá posicionada. Um, dois, três e já. Até deu uma roubadinha pra ela. Vai, mi. Não tô indo. Não vai. A barra tá no seu copiloto aí, ó. E o tempo tá rolando. Vai que o tempo tá rolando. Arriba. Arriba. Tá rindo aí, Bruna. Eu falei, sim, que é difícil. Esse carro é diferenciado. Você tem que acelerar de soltar a embreagem. Acelera com tudo. Vai. Vai, vai. Meu Deus. O tempo tá rolando. Hã? Não sei, ué. Quem é melhor motorista? Esse é o teste. Eu não vou saber da renda. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Qual que você passou lá no teste? Você tá atrapalhando ela pra você ganhar? Tô atrapalhando. Eu só tô querendo saber como que ela conseguiu tirar a carteira. Ó. Ih, ó. O negócio é o seguinte, né? O negócio é o seguinte. Gosta o tempo, tá? Não, já, ó. Já tá um minuto, velho. Acho que, tipo assim, acho que ela já perdeu. Eu ganhei, gente. Ganhou mesmo. Pior que ganhou. Pelo menos. Parabéns. Pelo menos eu consegui. Você ganhou o prêmio motorista do Uno do ano. Uuuh! Uuuh! Uuuh, baby. Muito boa, entendeu? Bom, é isso. E, ó, o negócio é o seguinte, mano. Tipo assim, fiquei com medo aqui nesse vídeo, hein, velho. Eu jurava que a Camila ia atravessar a casa do Uno, tá ligado? Mas eu acho que aquele vaso ia segurar o carro. Né? Aquele vaso, ele ia fazer milagre. Como você se sentiu dentro do carro? Mas, ó, bem conversadinho, Mila. Você aprende a dirigir. Eu vou... O trem é duro. Não, eu vou pegar, Mila. E eu vou te dar uma aula. Vou te dar uma aula, tá ligado? Me dá aula na Maroc. Pode ficar tranquila. Não, não, mas eu me livre esse cu. Me dá uma aula na Maroc. Deus, me livre. Ó, parabéns aqui. Você ganhou o prêmio troféu motorista do Uno do ano. Tá certo. Eu só bati um pouquinho, mas, gente, consegui, né? Consegui, fui até lá. É, então. Pelo menos não mais. Isso aí a Camila não bateu, né? Mas, né? Mas também não... Essas coisas acontecem. Não tem problema. Bom, rapaziada. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam desse teste de boleia que nós fizemos aqui? Quem das duas aqui é a mais pilota de fuga? Deixa aí nos comentários. A Bruna ganhou, né? Porque a Bruna conseguiu estacionar. Derrubaram os pneus ali, né? Daquele jeito. Tipo... Se fosse um ser humano ali, vixi... Errou. Mas conseguiu, né? Então, deixa aí o que vocês acharam desse teste nosso. Deixa o likeão aí, que ajuda a gente demais. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu! Fui!